Carnaval, cidade cheia e o abastecimento de água, como fica? A Associação dos Grupos Artísticos de Mariana é contemplada com 40 mil reais na sexta edição do Sena Minas. Prefeitura lança campanha de atualização do cartão de vacina. Dos palcos para as ruas. É o teatro ao ar livre. Olá! O pequeno volume de chuva nos últimos meses tem prejudicado o abastecimento de água em Ouro Preto. Atualmente, os reservatórios estão trabalhando com o nível 40% abaixo do normal. Algumas medidas foram tomadas para que foliões e ouro pretanos não sofram com a falta de água no Carnaval. A repórter Águeda Martins traz mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe. A expectativa é de que cerca de 75 mil turistas visitem Ouro Preto no Carnaval. Para falar sobre o abastecimento de água no período, eu converso agora com o diretor de operações do SEMAI, Vandeir dos Santos. Vandeir, pode faltar água no Carnaval? Bem, todos estão vendo aí a situação que o país tem atravessado várias cidades com dificuldades de abastecimento e tal. Nós estamos hoje com tranquilidade no abastecimento. Estamos com os reservatórios, com os nossos sistemas todos operando normalmente, né? E a nossa expectativa é de atender a comunidade da melhor maneira possível, sem nenhuma ocorrência de falta. Mas estaremos preparados para qualquer tipo de eventualidade. E quais as medidas foram tomadas para evitar esse problema? Nesses últimos meses a gente preparou o órgão para esse tipo de demanda, né? Preparamos com equipamentos novos, com sistemas novos, com novo processo de operação, para que a gente pudesse dar mais tranquilidade à comunidade. E o que as pessoas podem fazer para evitar o desperdício de água? Essa é uma questão que é importantíssima, né? Exercer o poder de cidadão e contribuir, porque a água está sendo escassa mesmo em todo lugar. As coisas estão ficando difíceis, a água cada dia é mais escassa. O que o cidadão pode fazer? Consumir com mais racionalidade. Essa é a nossa solicitação. Que consumam com racionalidade, que a gente tem certeza que o sistema tem capacidade e nós estamos prontos para atender uma população até maior do que as 75 mil pessoas que estão aqui. E há o risco de racionamento em Ouro Preto? Olha, isso tudo depende da vontade de Deus, né? A gente espera que não, nós temos uma situação de certa forma confortável, mas é necessário o consumo consciente. O Brasil inteiro está sofrendo com o racionamento, né? Consumo consciente é a frase mais comum, é a mais certa que a gente pode pedir à comunidade. E o nível dos reservatórios melhorou com as chuvas dos últimos dias? Sim, sim, exatamente. Estamos hoje com praticamente todos os sistemas operando em sua capacidade máxima. Melhoramos nossos sistemas de distribuição, melhoramos redes, melhoramos equipamentos. Então, a gente está com tranquilidade para atender. O SEMAI vai estar 24 horas, praticamente 24 horas, atento, né? Nós vamos ter atendimento, atendimento de emergência. Nós vamos ter caminhões, pipa, que vai para alguma ocorrência de emergência vamos ter também. E a gente tem certeza que o carnaval vai ser de maior tranquilidade, de grande tranquilidade para a população de Ouro Preto e para os visitantes. Obrigada, Vander, pelas informações. E caso você queira comunicar a falta de água, você pode ligar para o 3559 3237. A Prefeitura de Ouro Preto lançou neste mês uma campanha para atualização dos cartões de vacinação de todos os moradores da cidade. O objetivo é prevenir possíveis epidemias devido ao grande número de turistas que passam pelas ladeiras históricas durante o carnaval e que vão passar nos próximos meses devido a jogos da Copa do Mundo, que acontecerão em Belo Horizonte. A principal recomendação feita pela Secretaria Municipal de Saúde é que cada estabelecimento comercial verifique a necessidade de atualização dos cartões de vacinas dos funcionários. E caso seja necessário, o estabelecimento deve encaminhá-los a um posto de saúde para receber o atendimento. As vacinas são aplicadas às terças, quartas e quintas-feiras em todas as unidades de saúde de Ouro Preto. Para outras informações, você pode ligar no 3559 3280. O endereço dos postos de saúde da cidade você confere no site ouropreto.mg.gov.br barra saúde. Dos palcos para as suas, essa é a proposta do Teatro do Grupo Lume de Campinas, São Paulo. A interação com o público propõe uma troca cultural entre artistas e comunidade, que não deixa de valorizar a atuação específica de cada um. Tudo isso serve de base para a realização de um grande cortejo, que o grupo leva às ruas de cada cidade por onde passa. Por entre sobrados, igrejas e chafariz e centenários, a companhia já exceve em Ouro Preto. Veja na reportagem. A rua é sempre uma surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer na rua. A gente também tenta passar isso para eles. Essa abertura, essa disponibilidade, essa atenção. Eles têm um trabalho físico, vocal muito bom, maravilhoso. Eu acho que para o trabalho de ator, bailarino ou até pessoal, é muito importante o conhecimento do corpo. Porque tanto tem o treinamento, tem todo o momento de preparação desses atores, depois tem o momento de criação, que é esse momento que a gente já está agora. Estamos criando as cenas. E depois a apresentação. A nossa participação é bem direta, assim, né? Eles constroem com a gente esse roteiro, né? Porque não é o primeiro, eles fazem isso nas cidades por onde eles vão passando, né? Primeiro que a gente tem uma estrutura de cortejo. Então, nós temos como se fossem alas mesmo de uma escola de samba, por exemplo, né? Então, tem a ala que a gente chama de tecidos, que trabalha com os tecidos azuis. Depois tem a ala de leques, que são mulheres com leques grandes, vermelhos. Essas alas são fixas, né? Depois tem a ala dos ternos, né? Que representam esse poder, os executivos e tal, e que estão vestidos de terno. Temos a ala dos minotauros, que aí é o outro lado do poder, da polícia, da agressão. A proposta de ir pra rua é provocar. E essa provocação acorda as pessoas. A ideia é ampliar a percepção. O bacana é que não fica nos espaços restritos, fechado, em ambiente, onde as pessoas falam assim Ah, eu não fui porque o teatro tinha uma lotação pra 100 pessoas e não foi possível acomodar todo mundo. De repente, não dá pra ter essa desculpa. É um teatro que acontece na rua. Na rua, o improviso é o tempo todo, né? Com as pessoas, com o espaço, com os desvios que a gente tem que fazer por conta até de imprevistos que acontecem, né? Então, e faz parte do trabalho do ator, né? O improviso o tempo todo. Simplesmente maravilhoso essa interação com a cidade, com os monumentos, as casas, com os próprios, quem tá passando, né? Então, os passantes, quer dizer, é você ver a cultura literalmente viva. Isso tá lindo, tá lindo. Você sente a brasilidade viva. Isso é um negócio muito legal. Você sente que o folclore não tá morrendo. Você sente que, apesar de uma imposição de cultura que existe, a cultura brasileira ainda tá forte. E isso é muito legal. Foi muito divertido fazer. Eu achei que a população e os turistas que estavam em volta conseguiram participar, integrar mesmo o que a gente tinha feito como proposta. Eu gostei muito de participar. Foi bem divertido. A Grupa Associação dos Grupos Artísticos de Mariana foi contemplada com 40 mil reais durante a sexta edição do Sena Minas. O evento aconteceu no último dia 17, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Katin Narte foi o representante da Grupa, que recebeu o prêmio na categoria Manutenção de Espaço, devido ao projeto que pretende instalar uma escola de teatro de bonecos em Mariana. A escola será construída no Ateliê Katin Narte, que já possui uma infraestrutura própria, com sala de recepção, oficina, teatro para 60 pessoas e acervo exposto de bonecos, com visitação contínua e gratuita para a comunidade e os turistas. O local vai servir para pesquisas, discussões e produção de conteúdos sobre teatro de bonecos e realizar a oficina de construção e manipulação de bonecos. O prêmio Sena Minas é realizado anualmente pela Secretaria de Estado de Cultura e foi criado para incentivar produções cênicas em Minas Gerais. O Ateliê Katin Narte fica na rua do Seminário, número 290, no centro de Mariana. O telefone de lá é o 3557-3927. O que você gostaria de assistir no Plano Aberto? Envie-nos suas sugestões de reportagem. Nosso e-mail é o tvufop.com Você também pode ligar no 3559-1206 e falar diretamente com a nossa produção. Suas sugestões são sempre muito importantes. Até o nosso próximo encontro! Legenda Adriana Zanotto